Em emoção, quer ver, é falta pro Arana fazer a cobrança. Igor Rabelona, grande área, Heber, Fábio Gomes, tem muita gente boba pelo balto dentro da grande área. Quem sabe aquela testada perfeita, Arana cobrou, Vargas, caixa! Galão da lança, inacreditável no Bineirão, uma vitória histórica, virada, sensacional, o gol em cima do cloro da mesa. É de arrepiado, Bineirão, meus amigos, senhoras e senhores. É de arrepiado, Bineirão, senhoras e senhores. Os jogadores iriam resolvendo em campo. O cruzamento do Arana foi perfeito no segundo pau. Todo mundo esperando e marcando. Igor Rabelona, Heber, Fábio Gomes, mas foi Vargas. O 10, tá duro o jogo, tá difícil. Chama o 10, que ele resolve, Vargas, sensacional. E o Zendei, o Bineirão, explode a massa atlanticana. Olha a festa que a torcida atlanticana faz no Bineirão. É de um galão, querido, como eu te amo. Que vitória, virada, sensacional no Brasileirão. É no vira, virou. É no vira, virou. É até o final a luta. Ninguém solta a mão de ninguém no Bineirão. Ninguém solta a mão de ninguém no Bineirão. É no finalzinho, vira, virou. Três para o Atlético, dois para o Fortaleza, Damião. O ouro tá comendo no Brasileirão. A culpa foi sua. A culpa foi sua. Foi sua porque foi você que mexeu. Foi sua porque você que mexeu. Você que cutucou. Foi você que veio aqui. Foi você que tentou encarar o galo. A culpa é sua, Fortaleza. A culpa é sua. Eu falei pra você. Não mexe com galo. Não mexe com galo. Porque galo é galo. Galo é galo. A bala padaria sobrou pra várias pessoas dentro da área. Sobrou pro Eduardo. Sobrou pro Eduardo. Eduardo Vargas Rojas. Eduardo Vargas Rojas. Deu um toque pra tirar do goleiro. Vargas. Mexe. Remexe. Estremece. Enlouquece a massa atleticana. O trem bala está descarrilhado. O trem bala está descarrilhado. Segura o galo. Segura o galo. Galo 3. Fortaleza. É, Fortaleza. Vai voltar pra casa com 3 no lobo. Galo 3. Fortaleza 2. Vai. Vai.